TV Negócio destaca pra você Gesso Minas, tradicional empresa de Uberlândia na instalação de forros, sancas e molduras em gesso. Valorize a sua construção com detalhes em gesso. É prático, bonito e rápido. A Gesso Minas tem ainda forros, placas 60x60, FGA e FGE e opções inteligentes para sua obra, como paredes de gesso acartonado e revestimento de gesso. O toque final é a pintura da MGM Serviços de Pintura, há mais de 20 anos no ramo. Pensou em gesso? Ligue para Gesso Minas, 3211 6100.